Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é esta saia aqui maravilhosa e o mais bacana, não precisa de molde para fazer essa saia. A gente usou este crepe, ele é super divertido, ele tem um monte de estampas nele que parece bordado ele é lá da boutique dos tecidos, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação para quem quiser estar adquirindo este tecido. Essa saia é muito simples de fazer, a gente colocou estes botões aqui na frente qualquer pessoa consegue fazer esta saia. Então se você quiser aprender a fazer esta saia que não precisa de molde é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo. Bom pessoal, então para a gente fazer nosso próximo projeto que como vocês viram aí no começo do vídeo é uma saia longa vocês pediram muito para mim fazer uma saia longa com este tecido aqui então eu vou fazer e vocês pediram para me facilitar para quem não fosse, para quem não tivesse conhecimento conseguisse fazer. Meninas, então eu vou fazer uma saia o mais simples possível, tá? Gente, esta saia é muito simples o jeito de fazer ela, bom. Então vamos lá. Eu, em vez de dobrar no tecido ali, eu vou dobrar num tecido menor para vocês conseguirem visualizar. Faz de conta que está aqui o meu tecido, é o que a gente vai precisar. A gente não vai precisar de molde, a gente não vai precisar de molde, a gente vai precisar apenas da medida da sua cintura e o comprimento que você vai querer esta saia. Então, está aqui o meu tecido, faz de conta que isto aqui é o tecido, ele está aberto, tá? Ó, aqui é o comprimento do meu tecido e aqui é a largura do meu tecido. Geralmente de largura ele tem um metro e meio e comprimento é o comprimento que você compra aí, que você compra, né? Um metro e meio, dois metros, três metros, certo? Geralmente, quando você vai fazer alguma coisa, você sempre dobra ele desta forma, né? E coloca o molde aqui e corta, certo? Para fazer esta saia, não. Você vai fazer isto daqui com a sua saia. Ó, você vai pegar esta pontinha aqui e vai trazer para cá. Tá vendo o que a gente fez? Aí você vai inclinar, que aqui vai ser o cos da sua saia e aqui vai ser o comprimento da sua saia. A saia godê é assim que faz, só que a gente não vai fazer o godê total igual a gente está acostumado. A gente vai fazer o meio godê. Então, você vai pegar o valor da sua cintura ou, em vez da cintura, você vai medir na fita métrica aonde você quer que a sua saia fique. Tem gente que não gosta que ela fique na cintura, tem gente que gosta que ela fique um pouco abaixo da cintura. Então, pega aí a fita métrica e tira a circunferência da onde você vai querer que ela fique no seu corpo. Tirou a medida deste lugar, você vai pegar essa medida e vai dividir por dois, porque a gente está fazendo meio godê. Então, no meu caso... Vai pegar, então, um giz de alfaiate e uma fita métrica. Tirou a medida? No meu caso, aonde a saia vai ficar é um pouco abaixo da minha cintura. Agora, é um valor de 80 centímetros. É redondo o meu valor. Eu vou pegar esses 80 e vou dividir por dois. Vai dar 40, certo? Vou pegar minha fita métrica, vou vir aqui e vou traçar aqui, então, 40. Aí, você pega aí com a sua fita métrica e traça aí aonde der os 40. Traçou aí, né? Onde deu os 40. Traçou reto. A gente, pra ficar só mais fácil na hora de vestir a saia, você vai vir aqui e vai dar uma leve... Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Tá vendo que eu tracei reto? Vocês vão dar uma leve curva aqui, olha, nesse cos. Ó. Certo? Aí, já fizemos o cos da saia. Ela não tá dobrada em dois aqui? Já vai sair frente e costas da nossa saia. A gente vai acertar a barra. Qual o comprimento que você vai querer dessa barra? Eu vou querer um comprimento de um metro. Então, eu venho aqui com a minha fita métrica, eu vou usar o comprimento total aqui, olha, do meu tecido. Tá vendo? Então, deu um metro. Então, eu traço aqui, olha. E aí, eu vou vindo aqui, coloco aqui e vou traçando aqui, olha. Um metro nela toda, pra quando a gente cortar isso daqui já ficar bem arredondadinho. Ó, aí eu pego aqui e risco isso daqui, tá? Ó, dessa forma. E aí, você corta. Só vira aqui, deixa a margem de costura pra cortar, tá? Ó, a nossa saia tá aqui. A gente tirou, então, frente e costas dela, tá vendo? Só que a gente cortou aqui, então, a gente aqui tá na dobra do tecido. Então, quando você abre, ela tá assim. Só, ela é um meio godê, só que o valor da minha cintura aqui já está total. Então, quando eu vestir ela, ela já vai ficar certinha, tá vendo? Olha, então, se você quiser cortar a sua saia aqui na lateral e colocar zíper em uma das laterais, ficou frente e costas, certo? No meu caso, eu não vou fazer isso. No meu caso, eu vou deixar essa parte fechada mesmo aqui e vou abrir ela. E aqui, ela vai ficar apenas com essa parte aqui da frente aberta, que é a parte que a gente vai colocar os botões nela, tá? Olha que bacana que ficou. Até fazer com esse tecido aqui, ó. A estampa, tá vendo? Que ficou, uma ficou assim, a outra ficou de comprida. Eu gostei do efeito que deu. E atrás ficou de um jeito só. Gente, amei o efeito. Pena que eu não tenho tecido pra fazer, senão eu fazia uma saia assim, olha. Adorei o efeito que deu. Eu tô fazendo em miniatura, porque assim vocês conseguem visualizar bem o que eu tô fazendo, tá? Então, no meu caso, eu não vou abrir ela. Eu vou deixar essa abertura no meio da frente e vou colocar os botões. Como eu vou colocar botão, eu preciso deixar uma margem de costura, certo? No meu caso, que eu vou colocar botão. Se você for colocar zíper, nem precisa deixar margem de costura, porque só esse tamanho aqui que você cortou, como a gente corta no godê, ela sempre vai ficar um pouquinho maior a cintura. Então, você usa essa margem de costura que vai ficar, que é do tecido, porque quando a gente corta no godê, ele realmente dá uma esticada. Então, você já vai ter margem de costura pra colocar zíper. No caso do botão, não, porque a gente precisa de mais tecido. Então, em vez da gente cortar aqui a cintura com 40, que nem a gente cortou, a gente vai cortar com 42, que daí, quando você abrir, vai ficar dois desse lado e dois desse lado. Então, dois centímetros de cada lado já tá bom pra gente colocar o botão, que é a margem de costura. Então, pra quem for colocar o botão, na hora de cortar a cintura, você aumenta dois centímetros pra gente colocar os botões, tá? Então, se a sua cintura deu 75, você corta com 77. Se a sua cintura... Eu falo cintura, mas é onde a saia for ficar. É que o certo é a saia ficar na cintura, mas eu sei que tem gente que não gosta. No meu caso mesmo, eu não estou fazendo na cintura, eu estou fazendo um pouco abaixo da cintura, certo? E então, a gente vai fazer este processo. Você sempre vai cortar... Se você for fazer esse passo que eu estou fazendo com a parte do botão amante na frente, é sempre com dois centímetros a mais que você corta, que quando você abrir, vai ficar dois desse lado e dois desse lado, totalizando quatro, que é o suficiente pra colocar o botão. No caso do zíper, não tem necessidade, ok? Então, pra cortar, você vai seguir esses passos que eu fiz aqui no tecido, tá? É só fazer esse processo que eu fiz no seu tecido. É muito simples pra fazer essa saia, super rapidinho. E eu vou colocar agora, então, no meu tecido e vou cortar. Outra coisa, essa margem aqui que... O tamanho que deu o seu cos, anota aí, porque você vai precisar depois, pra você não ter que tirar de novo. Ele, então, com 40, com mais dois centímetros, 42, 42 vezes 2, vai dar 84, correto? Esses 84 centímetros, eu anoto, porque depois eu vou cortar uma tira reta. Sim, uma tira reta mesmo, você vai cortar, que ela vai encaixar aqui, não tem problema, tá? Você vai cortar uma tira reta de 84 centímetros, pela largura que você for querer o seu cos. Então, anota essa medida, que depois você vai precisar. Então, agora, eu vou cortar no tecido. Eu vou cortar no tecido. Ignorem essa bateção, porque meus vizinhos, eu vou te contar, eu tô esperando pra gravar, mas eles não param. Bom, vamos lá, cortei a minha saia, tá aqui, tá vendo? Eu cortei ela um pouco mais curta do que um metro, porque o tecido, aquele comprimento não dava. Então, eu cortei ela um pouco mais curta. Aí, eu cortei aqui o cos, cortei, olha, uma tira reta, ó, tá retinha, minha tira, deixa eu mostrar aqui, ó, no tamanho do meu, da minha cintura, e na largura que eu prefiro. Aí, a largura fica a seu critério. Lembrando que, esse cos vai ser dobrado ao meio, então, o cos, ele vai ficar nesta largura, certo? Então, nós vamos já colocar aqui o cos, essa saia é muito simples, até na hora de montar, viu, pessoal? Ó, tá aqui minha saia, eu vou colocar, então, aqui meu cos, eu vou colocar, ó, lado direito do tecido, com lado direito do tecido, e vou passar uma costura aqui, olha, unindo o cos na saia. Se você quiser colocar entretela no seu cos, você pode, e se você quiser também colocar entretela aqui nessa parte que a gente vai colocar os botões, você também pode, tá? Então, eu só vou passar uma costurinha reta aqui na máquina, unindo o meu cos assim, olha, ele vai ficar aberto por enquanto, não vamos fechar, e aí, eu já volto pra gente dar continuidade na nossa saia, ok? Olha aqui que eu fiz, então, eu costurei meu cos aqui, e agora, eu virei ele pra dentro, e eu finetei pra gente costurar isso daqui, tá? Pra gente já dar o acabamento aqui do cos, olha. Então, é só ir pra máquina e passar uma costurinha reta aqui, fechando o seu cos. Então, vocês vêm pra máquina comigo agora, que depois a gente já vai fazer essa parte aqui, olha, do, aqui do transpasse, pra colocar os botões, ok? E aí, e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto Pessoal, olha só o que eu fiz aqui na minha saia. Eu passei aqui, olha, só uma vez no overlock, virei pra dentro e passei uma costurinha reta pra fazer a parte do transpasse aqui do botão. E já aproveitei e fiz a barrinha também, olha, só passei uma vez no overlock e virei. Se você não tiver overlock, você passa em... você não precisa passar no overlock. Você só vira uma vez, vira duas vezes assim pra dentro, olha, que vai ficar em um acabamento bem bonitinho, tá? É, pra incrementar a saia, eu coloquei só alguns transpasses, eu coloquei quatro transpasses aqui, olha, tá vendo? Costurei eles, eu só dobrei o tecidinho e passei uma costura aqui e outra aqui, só pra dar um tchan a mais na saia. A minha saia, ela está toda aberta, tá vendo? Olha, já está praticamente finalizada. Vai faltar agora a parte dos botões. Como eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando como colocar botão, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informação e aí eu volto com a nossa saia finalizada, tá? Eu vou usar botões de pressão, mas se você quiser colocar o botão comum, eu também tenho vídeo aqui no canal ensinando como colocar e como fazer a casinha na máquina. Eu vou deixar os dois links aqui embaixo no box de informação, tá bom, pessoal? Então, eu vou pregar os botões e eu já volto com a saia finalizada. Pessoal, então a saia já está finalizada e como vocês podem observar, o cos está diferente do que a gente havia colocado. Sim, acredite se quiserem, eu estava nas fases finais da minha saia. O que eu fiz? Eu simplesmente estava com a tesoura na mão, cortando as linhas e não percebi, eu cortei o meu cos, estraguei o cos inteiro, não deu pra aproveitar e eu não tinha mais tecido pra fazer o cos da mesma cor. Por favor, meninas, tá vendo como desastres acontecem com todo mundo? Gente, eu não sei o que aconteceu, eu estava... Sabe quando você está cortando linha? Eu estava aqui cortando linha do meu cos, de repente, a hora que eu vi, eu não sei como, eu tinha cortado o meu cos, mas cortei de fora a fora. Aí eu tive que tirar ele, eu já tinha colocado os botões, olha o trabalho. Não tinha mais tecido, aí o que eu fiz? Peguei uma viscose preta que eu tinha, tá vendo, olha, esse tecido, ele é preto, quando você olha ele sozinho, ele parece o fundo preto, só que quando você coloca um tecido preto, você vê que ele é meio cinza, tá vendo que dá diferença? E eu não tinha nenhum tecido do tom, então o que eu fiz? Eu coloquei o preto, eu achei que ficou legal, e aí esse tecido, apesar dele ser um tecido fino, que é um crepe, a estampa dele é bem maluca, né? Então, o que eu fiz? Como o tecido ia ficar bem diferente, o cos, eu fiz isso daqui no cos. Meninas, olha só, eu sei que vai ter gente que vai ficar na dúvida de como fazer esse cos, mas esse cos é muito simples de fazer, é o mesmo processo do outro. Cortei a tira, lembrando que, como eu retirei, tá? Como eu retirei o cos aqui da minha saia, a minha cintura ficou bem mais larga, tá? Porque eu tive que cortar, então ela ficou mais larga, eu tive que descer um pouco. Então, o que eu fiz? Novamente, cortei uma tira na viscose, daí, do tamanho da minha cintura da saia pra bater aqui, pra encaixar isso daqui. Então, corta no mesmo tamanho da cintura aí da sua saia, tá? Cortei na mesma cintura, ó, então a gente improvisa quando a gente faz cagada, né? Desculpem a palavra, mas é essa a expressão, não tem outra, porque depois que a saia tá toda finalizada e você vem e corta, estraga, meu, dá vontade de chorar, né? Mas aí, o que que eu fiz, ó? Até coloquei aqui, olha, uma preguinha bem fininha aqui e outra preguinha bem fininha aqui, tá vendo? Olha, levemente, só costurada aqui no cos, porque tinha ficado muito largo a cintura. Então, eu fiz uma preguinha aqui só pra disfarçar, tá? Então, voltando ao cos, cortei o cos, então, na largura da minha cintura da saia, certo? Porque ele tem que encaixar aqui. Aí, o que que eu fiz? Antes de encaixar o cos aqui, de costura ele, eu coloquei um elástico um pouco menor dentro do meu cos, olha. Ó, tô até com medo, viu, de cortar, porque eu fui cortar linha aquela hora. Então, olha, o que que eu fiz, ó? Antes de costurar, eu só passei uma costura no overlock, mas antes de passar essa costura, eu coloquei o elástico aqui dentro. Aí, o que que eu fiz? Depois que tava finalizado, só antes de colocar os botões, eu fui na máquina reta, olha, e esticava e ia passando umas costuras, uma do ladinho da outra pra dar esse franzido aqui, olha. Pra deixar sair um pouco mais esporte, combinando com as estampas dela, tá? Como a gente não tinha o mesmo tecido, né, a gente improvisa aí com a que a gente tem. E eu gostei do resultado, ela ficou mais esporte, fica legal pra usar até com tênis agora. É, eu coloquei os botões de pressão, já tem um vídeo aqui no canal ensinando como pregar esses botões, tá? E vocês veem que, né, esse tipo de coisa acontece com todo mundo aí, uma falta de atenção total minha. Até agora, eu não entendi como eu consegui fazer isso. Não estraguei, porque eu consegui arrumar, tá? Ficou bem bacana, olha. E eu não tinha mais tecido, senão eu tinha colocado o mesmo tecido, mas o tecido não deu pra fazer. A gente usou praticamente todo o tecido pra fazer essa saia, porque a gente cortou ela no godê e o godê a gente usa mais tecido. Se eu tivesse feito no evazê, tinha sobrado aí pra fazer até uma blusa, tá? Mas como a gente corta no godê, a gente usa bastante tecido, então acaba que, né, não sobrou tecido. Bom, meninas, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero, qualquer dúvida que tenha ficado, principalmente sobre o cos, se vocês quiserem, eu gravo um vídeo ensinando a fazer só esse tipo de cos. Apesar dele ser muito simples, eu sei que sempre fica dúvida em cos, mas o cos eu acabo não gravando os vídeos? Meninas, porque é muito simples. Eu já tenho vários vídeos aqui no canal ensinando vocês como fazerem o cos, tá? Então, o que que eu faço? Eu pulo a etapa, porque senão o vídeo acaba ficando muito longo. E eu falo demais. Vocês podem ver que, olha, eu tô aqui falando já faz seis minutos só do que aconteceu com o cos, tá? Acabo deixando o link, quando eu já tenho um vídeo, aqui embaixo no box de informação, tá? Mas qualquer dúvida que ficar, é só deixar aqui embaixo nos comentários, ok? Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e eu espero vocês em um próximo projeto.